Segurança é o que todo mundo hoje quer na internet. Aproveita e adianta uma dica para quem está nos vendo. Como cuidar da sua segurança na rede? É importante para todo mundo em sua personalidade. Para que você se escuta sobre o tipo de informações circulam. O que são os traços que você pode fallar em? O outro que eu sempre digo, e eu struggle com isso mesmo porque eu sou uma pessoa normal como ninguém mais, mas algumas tecnologias out there, para mim, Twitter, por exemplo, eles são ridículas e não são necessariamente o melhor uso do seu tempo. Eu acho que é divertido, e eu amo Twitter, e eu amo Twitter, e tudo isso. Mas eu acho que nós devemos ter um pouco e reflexão sobre como nós usamos a tecnologia, o nosso relacionamento, e como nós fazemos que isso é um impacto positivo em nossa vida por escolher o que nós estamos fazendo online. E aí eu vou fazer um final ponto, que é que às vezes as pessoas me perguntam sobre screen time para crianças, e o que eu sempre digo é que se você está preocupado sobre screen time para crianças, provavelmente, como todos nós, concordo com essa, né? Vamos fazer o que a gente fala e não só ficar falando o que eles devem fazer, as crianças, principalmente.